Música Oh oh eu eu Oh 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 eu eu Totalmente demais Oh oh eu eu Oh 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 eu eu Linta como neném Que sexo tem, que sexo tem Namora sempre com gay Que nexo faz tão sexy gay Rock'n'roll, pra ela é just, já transou Highlight, society, bancando os ovos altos Desperta como ninguém Só vai na boa, só se dá bem Tá lua cheia, tá doida Apaixonada, não sei por quem Agitou, um broto a mais, nem pensou Curtiu, já foi, foi só pra relaxar Totalmente demais 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 Sabe sempre quem tem, faz avião, só se dá bem Cê pensa que tem problema, não tem problema, faz sexo bem Seu cara do homem, seu groto é lindo, seu corpo tapete Do tipo que voa, é toda fina, modelita o design Se pica hello, se não dá, bye bye Seu cheque é novinho, ela adora gastar Trancou um rolypone no Canadá, fazendo manha, bancando o jogo Totalmente demais 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 O que é isso?